Música Reunidos em Teu santo nome Repartindo a mensagem de amor Entregamos a Deus nossos sonhos Orando com fervor Ó Senhor, quero ser instrumento Ao perdido levar salvação Entregando meus dons e talentos Cumprindo a missão Sou um servo, trabalho por Cristo E alegro em falar do Salvador Amaz, eu ganharei E no céu eu coroas verei Por nós verei O Senhor, quero ser instrumento Ao perdido levar salvação Entregando meus dons e talentos Cumprindo uma missão Sou um servo, trabalho por Cristo E alegro em falar do Salvador Amaz, eu ganharei E no céu eu coroas verei E no céu eu coroas verei Por honra ser